Dói, 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 um amor vai sofrer, dois amor vai chorar No tempo em que ela tinha dinheiro, os homens queriam lhe amar Mas hoje o dinheiro acabou, a velhice chegou, ela se põe a chorar Dói, 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 um amor vai sofrer, meu amor vai chorar Dói, 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 um amor vai sofrer, meu amor vai chorar Te dei amor, te dei carinho, te dei uma rosa, tirei os espinhos Te dei amor, te dei carinho, te dei uma rosa, tirei os espinhos Dói, 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 um amor vai sofrer, mas a boca vai chorar Dói, 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 um amor vai sofrer, mas a boca vai chorar No tempo em que ela tinha dinheiro, os homens queriam lhe amar Mas hoje o dinheiro acabou, a velhice chegou, ela se põe a chorar Dói, 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 um amor vai sofrer, meu amor vai chorar Dói, 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 um amor vai sofrer, meu amor vai chorar Te dei amor, te dei carinho, te dei uma roça, tirei os espinhos Te dei amor, te dei carinho, te dei uma roça, tirei os espinhos Dói, 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 o amor vai sofrer, pois o amor vai chorar. Vai, 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 o amor vai sofrer, mas o amor vai chorar Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora É lá que a Mulambo tá, é lá que a Mulambo mora Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre, quem mexer com ela afunda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Aí é uma Mulambo Aí é uma Mulambo Aí é uma Mulambo Aí é uma Mulambo Soltaram-bó de preto, meia-noite na Calunga Ele levou de os quatro cantos, foi para lá na ponteira Bebeu maravos com a sarra-cabeira Ele levou de os quatro cantos, foi para lá na ponteira Bebeu maravos com a sarra-cabeira Ela gosta do amarelo, ela gosta do amarelo Mas é o ouro que ela quer Ela gosta do amarelo, ela gosta do amarelo Mas é duro que ela quer Brilhou o sol, brilhou a lua Era tanto ouro espalhado pela rua Brilhou o sol, brilhou a lua Era tanto ouro espalhado pela rua Ela gosta do amarelo, ela gosta do amarelo Mas é duro que ela quer Brilhou o sol, brilhou a lua Era tanto ouro espalhado pela rua Brilhou o sol, brilhou a lua Era tanto ouro espalhado pela rua Choveu, choveu É que eu tô na partilha das almas, presta conta com Deus. É que eu tô na partilha das almas, presta conta com Deus. É que eu tô na partilha das almas, presta conta com Deus. É que eu tô na partilha das almas. É que eu tô na partilha das almas. É que eu tô na partilha das almas, presta conta com Deus. É que eu tô na partilha das almas, presta conta com Deus. É que eu tô na partilha das almas. Eu tô na partilha das almas. É que 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 eu tô na partilha das almas. Então eu planei um pouco da rua E me envia a esse momento alguma ajuda Pois eu já não tinha rosas pra continuar Quando eu me virei, vi uma mulher na beira da estrada Trazia uma rosa em sua mão Com um peitiço no olhar Naquela bela noite de luar De um presa dança, sua saia ao rodar Eu me aproximei e perguntei Ela passeia na estrada Ela respondeu Oi moço, sou rainha Eu virei ajudar Eu sou Maria Padilha Ela respondeu Moço, sou rainha Eu virei ajudar Eu sou Maria Padilha Hoje eu venho te lutar Salve Maria Padilha 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 Alve Maria Padilha Salve Maria Padilha Lá vem ela, lá vem ela Lá vem a mulher pela rua Lá vem a Maria do Angulo Continuou para a cor de tanta rua Com a pilote tão bonita Com o brilho a coroa A trombola esplica a gente E a mulher vai chegar Canto um ponto bem bonito Que algum mundo vai dançar E o trabalho dessa moça Que faz quando a tigreira Lá vem ela, lá vem ela Lá vem ela, lá vem ela Lá vem a mulher pela rua Lá vem a Maria do Angulo Continuou para a cor de tanta rua Lá vem ela, lá vem ela 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 Lá vem ela, lá vem ela, voa Caminhando pela rua, lá vem a maréia, voa Onde ele, mara, voa, é tanta boa Lá vem ela, lá vem ela, voa Lá vem a maréia, voa Lá vem a maréia, voa Onde ele, mara, voa, é tanta boa Não mexa com ela, não Ela é ponta de agulha Não mexa com ela, não Ela é ponta de agulha E mexe com alguma gira Vem a maréia, voa, é tanta boa Vem a maréia, voa, é tanta boa Não mexa com ela, não Ela é ponta de agulha Não mexa com ela, não Não mexa com ela, não Ela é ponta de agulha Vem a maréia, voa, é tanta boa Vem a maréia, voa O vento sobrou na encruzilhada E com uma gagalhada Ela apareceu O vento sobrou na encruzilhada E com uma gagalhada Ela apareceu Disseram que matar a rugida Mas é mentira Ela não morreu O vento sobrou em encruzilhada E com uma gagalhada Ela apareceu O vento sobrou em encruzilhada Uma gagalhada Ela apareceu Ela apareceu Quiseram que mataram Ela apareceu Mas é mentira Ela não morreu Foi o verbo Sobrou a encruzilhada Uma gargalhada Ela apareceu O verbo Sobrou a encruzilhada Uma gargalhada Ela apareceu Olha como gira Eu matei, bombe, eu soltei Bombe, eu quero ver Bombe, eu matei, bombe, eu soltei Bombe, eu quero ver Bombe, eu matei, bombe, eu soltei Bombe, eu matei, bombe, eu soltei Bombe, eu quero ver Bombe, eu matei, bombe, eu soltei Como eu quero ver, bombojirá A tempo eu sou tempo, como eu quero ver, bombojirá Neu, neu, neu Neu, neu Neu, 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 neu Oi, bombojira A carruagem quebrou da estrada Como eu quero ver, bombojirá Usada ela vai a ver Neu, neu, neu Neu, neu Neu, neu, neu Neu, neu Neu, neu, neu Neu, neu, neu Neu, neu A carruagem quebrou da estrada Como eu quero ver, bombojirá Usada ela vai a ver Neu, neu, neu Neu, neu 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 Alê, bombojira É uma casa de pombo É de pombojira É uma casa de pombo É de pombojira Aue, 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 lauá Aue, 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 lauá É uma casa de pongo, é de pongo chegar É uma casa de pongo, é de pongo chegar Aue, 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 lauá Aue, 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 lauá Aue, 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 lauá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Numa noite de luar, de luar, de luar Pongojira da Figueira Moça bela e faceira Lama o seu caralho Ela é mojubá Ela é mojubá Ela é mojubá Ela é mojubá Foi uma estrada velha, na subida de uma serra Numa noite de luar, de luar, de luar Pongojira da Figueira A partilha tem um gato Que não é de brincadeira A partilha tem um gato Que não é de brincadeira A partilha tem um gato Que não é de brincadeira 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 Apareceu Deu meia-noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Lá na sua gargalhada O mojira apareceu Alá noê, alá noê, alá noê É mojuba, é mojuba É mojuba Ele é o dara Que tem ferro e se elebara Só pede que ela dá Alá noê, alá noê Alá noê É mojuba, é mojuba É mojuba Ele é o dara Que tem ferro e se elebara Só pede que ela dá Deu meia-noite Deu meia-noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Lá na sua gargalhada O mojira apareceu Deu meia-noite A lua se escondeu Lá na encruzilhada Lá na sua gargalhada O mojira apareceu Alá noê, alá noê, alá noê É mojuba, é mojuba É mojuba Ele é o dara Que tem ferro e se elebara Só pede que ela dá É mojuba, é mojuba É mojuba Ele é o dara Que tem ferro e se elebara Só pede que ela dá Se a sua catacumba tem mistério Mas ela é a rainha do cemitério Mas ela é a rainha do cemitério Mas ela é loira De um olho azul Rosa cabeira é com mojira de um mundo Se a sua catacumba tem mistério Mas ela é a rainha do cemitério Mas ela é a rainha do cemitério Se a sua catacumba tem mistério Mas ela é a rainha do cemitério 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 Mária Padilha feiticeira, feiticeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha feiticeira, feiticeira Mária Padilha feiticeira, feiticeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Mária Padilha da Calunga, o seu feitiço não é de brincadeira Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro que vou matar essa mulher Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro que vou matar essa mulher Essa mulher tá fazendo a moaça da minha calma Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro que vou matar essa mulher Eu juro que vou matar essa andorinha Eu juro que vou matar essa mulher Essa mulher tá fazendo a moaça da minha calma Eu vou matar essa mulher Essa mulher tá fazendo a moaça da minha calma Eu juro que vou matar essa mulher Aê, bumbudinho Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Dois amores faz chorar Dói, 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 dói Um amor faz sofrer Pois amores faz chorar Quem é você pra deitar na minha calma Papagaio pagaio 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 paga Cabaré fechou, caminha, bombadira, caminha, está na hora de caminhar Cabo, o seu maropo acabou, fechou Cabaré fechou, cabou, o seu maropo acabou, fechou Cabaré fechou, caminha, bombadira, caminha, está na hora de caminhar Cabaré fechou, cabaré fechou, caminha, está na hora de caminhar É negra, é soberana e poderosa É a mais bela das rosas que encanta o meu jardim É negra, é soberana e poderosa É a mais bela das rosas que encanta o meu jardim A Nanga Lunga é luz que nos dá caminho Nunca nos deixar sozinho, é sempre pronto pra nos ajudar É rica de magite e beleza É ponte de alegria, amor de fé é tristeza Sua missão é praticar a caridade Demonstrando lealdade Trabalhando para o bem Ajudando a quem precisa E a quem não precisa também Mas se você não acredita, um dia vai te acreditar Quando passar pela calúnia, rosa negra te velar Mas se você não acredita, um dia vai te acreditar Quando passar pela calúnia, rosa negra te velar Ipá, quapá, ipá, quapá É pomboxeira, rosa negra na galuna bagalhar Ipá, quapá, ipá, quapá É pomboxeira, rosa negra É na mena, vou chupar A pomboxeira A pomboxeira A pomboxeira girou Girou e mandou avisar A pomboxeira girou Girou e mandou avisar Foi que hoje foi tempestrada na lua, na clarão da lua, pra quem enxergar Foi que hoje tempestrada em cruzada, em clarão da lua, pra quem enxergar A pôr cheira girou, girou e mandou avisar A pôr cheira girou, girou e mandou avisar Foi que hoje foi tempestrada na lua, na clarão da lua, pra quem enxergar Foi que hoje tempestrada em cruzada, em clarão da lua, pra quem enxergar A pôr cheira girou Mas ó que rua tão escura, que vem passando aquela moça Mas ó que rua tão escura, que vem passando aquela moça Foi que hoje tempestrada em cruzada, em clarão da lua, pra quem enxergar Foi que hoje tempestrada em cruzada, em clarão da lua, pra quem enxergar Mas ela é tanta remulambo Olha a saia dela, remulambo só Olha a saia dela, remulambo só Sua saia tem sete metros, sete metros é remulambo só Olha a saia dela, remulambo só Olha a saia dela, remulambo só Sua saia tem sete metros, sete metros é remulambo só O sua saia tem sete metros, sete metros é remulambo só Ela é pombogira formosa Trabalha com uma rosa E vem de longe pra cá Para essa bombada tão linda Com uma missão tão bonita Pra poder nos ajudar É pombogira Compartilha nessa paz Pombogira Ela, ela é Laroxu, Amoxu, Amoxu, Amoxu Peça a pombogira que tiver É pombogira Compartilha das almas Pombogira Ela, ela é Laroxu, Amoxu, Amoxu Peça a pombogira que tiver Com a sua saia rodada A idosa encantada Conquistou meu coração Me olhe sempre nas madrugadas Não deixe que o mal aconteça Venha dar a proteção Quem ela é? Quem ela é? É pombogira Compartilha das almas Pombogira Ela, ela é Laroxu, Amoxu, Amoxu Amoxu Peça a pombogira que tiver Ela é pombogira que tem fé Ela é pombogira que tem fé Ela é pombogira Ela, ela é Laroxu, Amoxu Amoxu, Amoxu Com a sua saia rodada Com a sua saia rodada Conquistou meu coração Me olhei sempre nas madrugadas Não deixe que o mal aconteça Venha dar a proteção Ela é É pongojira Partilha das almas Pongojira Ela, ela é Arocho 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 Pensa pongojira quem tiver É pongojira Partilha das almas Pongojira Ela, ela é Arocho 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 Pensa pongojira quem tiver Não é pongojira Só para a partida Beba, 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 beba Beba, beba, beba Na porta de um tiquim Beba, 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 beba Beba, beba, beba Na porta de um tiquim Ela bebe sim Ninguém tem nada com isso Ela bebe seu maravê Ainda faz o seu petiço Ela bebe sim Ninguém tem nada com isso Ela bebe seu maravê Ainda faz o seu petiço Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba, beba Beba, beba Na porta de um tiquim Beba, 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 beba Beba, beba, beba Beba, beba Na porta de um tiquim Ela bebe sim Ninguém tem nada com isso Ela bebe seu maravê Ainda faz o seu petiço Ela bebe sim Ninguém tem nada com isso Ela bebe seu maravê Ainda faz o seu petiço Maria Padilha Maria Padilha, você é a flor perfeita E vem dentro dessa seita Para aqueles que têm fé Tu és a rosa que perfuma a Umbanda Vencedora te demanda Com amor e muito axé Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Maria Padilha Maria Padilha Você é a flor perfeita E vem dentro dessa seita Para aqueles que têm fé Tu és a rosa que perfuma a Umbanda Vencedora te demanda Com amor e muito axé Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Maria Padilha Maria Padilha Você é a flor perfeita E vem dentro dessa seita Para aqueles que têm fé Tu és a rosa que perfuma a Umbanda Vencedora te demanda Com amor e muito axé Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Maria Padilha Não me deixe andar sozinho Põe a rosa sem espinhos Nos caminhos onde eu passar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oh, bombojirê Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oh, bombojirê Oh, bombojirê Oh, bombojirá Homem, um tapete de vozes Pra que eu possa caminhar Oi, bombojirá Salve Maria Padilha Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Olha, eu digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Muitos já tentaram Colocaram meu nome na lama Hoje na galunga Conhecem meu ramo de fama Eu digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Olha, eu digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Venho da calunga Trabalhando a encruzilhada Bebei meu maravo Uma meu cigarro da minha gargalhada Bebei meu maravo Bebei meu maravo Uma meu cigarro da minha gargalhada Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Olha, eu digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Muitos já tentaram Jogaram meu nome na lama Hoje na galunga Conhecem molambo de fama Foi numa noite de luar Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Olha, eu digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Meio da galunga Trabalha na encruzilhada Bebe meu mara Puma meu cigarro Da minha agagalhada Bebe meu mara Puma meu cigarro Da minha agagalhada Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Digo o que foi Foi numa noite de luar Que eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Muitos já tentaram Colgaram meu nome na lama Hoje na galunga Conhecem molambo de fama Foi numa noite de luar Eu encontrei na encruza Eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Digo o que foi Foi numa noite de luar Eu encontrei na encruza Uma moça a trabalhar Me deu boa noite E esse moço não se engana Eu sou bom, vou tirar Poucos conhecem minha fama Venho da calunga Trabalho na encruza Bebe meu mara Puma meu cigarro Da minha agagalhada Bebe meu mara Puma meu cigarro Da minha agagalhada Maro e eu vou botimia Qual é bom, bojira? Sarava a maria Monando da calunga Qual é bom, bojira? Ey, padilha, padilha Tô lhe chamando Ey, padilha, padilha Tô lhe chamando A padilha tem uma costume Ela bate no pé e sai andando A Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Ê Padilha, ê Padilha, Padilha, tô lhe chamando Ê Padilha, Padilha, tô lhe chamando A Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Vagilha, tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Vagilha, 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 tô lhe chamando Vagilha, vagilha, tô lhe chamando Vagilha, tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Vagilha, tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Vagilha, 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 tô lhe chamando Ê, Padilha, Padilha, tô lhe chamando A Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Ê, Padilha, Ê, Padilha, Padilha, tô lhe chamando Ê, Padilha, Padilha, tô lhe chamando A Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Padilha demorocottunha, ela bátil pux mé ensaida Ei Padilha 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 tô lhe chamando Ei Padilha Padilha Tô lhe chamando A Padilha tem mau costume, ela bate punch sai ads Padilha demorocottunha, ela bate punch sai ads Ei Padilha Ei Padilha Tô lhe chamando Ei Padilha Tô lhe chamando a Padilha Tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Padilha tem mau costume, ela bate com o pé e sai andando Oi, Pumogira! Será que é a Maria Padilha? Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Desse mundo de meu Deus Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Desse mundo de meu Deus Você é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Você é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Linda, formosa e vaidosa Traz no cabelo uma rosa Que alguém me ofereceu Morena Quem me contou foi um jongo Você é uma rainha de jovem para nós Tomás Mulambo Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é uma rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é uma rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, abre a roda Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Nesse mundo de meu Deus Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Nesse mundo de meu Deus Você é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Você é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Linda, famosa e vaidosa Traz no cabelo uma rosa Que alguém me ofereceu Morena Quem me contou foi um jongo Você é uma rainha de jovem para nós Tomás Mulambo Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é uma rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é uma rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, abre a roda Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Nesse mundo de meu Deus Jovem joga flores no caminho Não me deixa andar sozinho Nesse mundo de meu Deus Você, quem é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Você, quem é uma rainha Mas deixou tudo o que tinha Pra viver com os plebeus Quem é da famosa e vaidosa Traz no cabelo uma rosa Que alguém me ofereceu Morena Quem me contou foi um jongo Você é uma rainha de jovem para nós Tomás Mulambo Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é minha rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, abre a roda Deixa ela dançar Ela é minha rainha Mulambo Aqui em qualquer lugar Oh, chove Olha a bombotira Será vai Maria Mulambo No seu caldeirão Tem que ter um sapo No seu caldeirão Tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro Tem que ter Maria Farrapo Terreiro que é terreiro Tem que ter Maria Farrapo No seu caldeirão Tem que ter um sapo No seu caldeirão Tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro Tem que ter Maria Farrapo Terreiro que é terreiro Tem que ter Maria Farrapo No seu caldeirão Tem que ter um sapo No seu caldeirão Tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro, tem que ter mariafarrapo Terreiro que é terreiro, tem que ter mariafarrapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo No seu caldeirão, tem que ter um sapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo Terreiro que é terreiro, tem que ter Maria Farrapo Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa, Maria Padilha das Almas Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa, Maria Padilha das Almas É tão famosa, Maria Padilha das Almas Diva faceira, do olhar sendo cor Plantou raiz, nasceu uma flor Como brilha, como brilha De preto e vermelho, Maria Padilha Como brilha, como brilha De preto e vermelho, Maria Padilha Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa, Maria Padilha das Almas É tão famosa, Maria Padilha das Almas Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa, Maria Padilha das Almas É tão famosa, Maria Padilha das Almas Diva faceira, do olhar sedutor Plantou raiz, nasceu uma flor Como brilha, como brilha De preto e vermelho, Maria Padilha Como brilha, como brilha De preto e vermelho, Maria Padilha Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão famosa, Maria Padilha das Almas É tão famosa, Maria Padilha das Almas Quando ela chegar, batam palmas Quando ela chegar, batam palmas É tão formosa Maria Padilha das almas É tão formosa Maria Padilha das almas Diva faceira do olhar sedutor Plantou raiz, nasceu uma flor Como brilha, como brilha De preto e vermelho Maria Padilha, como brilha Como brilha, de preto e vermelho Maria Padilha, quando ela chegar Batam palmas, quando ela chegar Batam palmas, é tão formosa Maria Padilha das almas É tão formosa Maria Padilha das almas Quando ela chegar Batam palmas Quando ela chegar Batam palmas É tão formosa Maria Padilha das almas É tão formosa Maria Padilha das almas Olha a bobojira Sai da nova Maria Padilha Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Marra saia com a palha da canela Ganha galinha, descarrega os outros Vai pra encruza, trabalha de novo Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Marra saia com a palha da canela Ganha galinha, descarrega os outros Vai pra encruza, trabalha de novo Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Amarra saia com a palha da canela Ganha galinha Descarrega os outros, vai pra em cruza, trabalha de novo Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Amarra a saia com a falha da canela Ganha a galinha, descarrega os outros Vai pra em cruza, trabalha de novo Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Tereréu, tereréu, tereréu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Amarra, sai a copalha da canela Ganha galinha, descarrega os outros Abra e cruza, trabalha de novo Terereu, terereu, terereu Não mexa na linha do meu carretel Terereu, terereu, terereu Não mexa na linha do meu carretel Moça bonita, você não me engana Amarra, sai a copalha da canela Ganha galinha, arranca o pescoço Abra e cruza, fazer mal pros outros Ai, bombo, gira! O povo queria matar essa mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé O povo queria matar essa mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé Ele era pecador Na fogueira queimou junto Foi para lá no inferno Aquele casal de difuntos Ela se juntou às cinzas Gargalhou a luz da rua O padre não concordou e o padre não concordou e a rezou com muita fé Ele era pecador Ele era pecador Na fogueira queimou junto Foi para lá no inferno Aquele casal de difuntos Ela se juntou às cinzas Gargalhou a luz da lua A mulher virou padilha e o padre seu tranca-ruas O povo queria matar essa mulher O padre não concordou e o padre não concordou e a rezou com muita fé O povo queria matar essa mulher O padre não concordou e a rezou com muita fé Ele era pecador Ele era pecador Na fogueira queimou junto Foi para lá no inferno Aquele casal de difuntos Ela se juntou às cinzas Gargalhou a luz da lua A mulher virou padilha e o padre seu tranca-ruas Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de rua Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua Ela gira na praça, ela gira na rua Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de rua Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de rua Ela é sincera, ela é de verdade Cuidando amigo, ela não gosta de falsidade Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de rua Ela gira no ar, ela gira na praça, ela gira na rua Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de rua Ela gira na praça, ela gira na rua Ela gira na praça, ela gira na praça, ela gira na rua Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Cova minha, minha, corretor 40 Partilha levantou, quero ver quem aguenta Cova minha, minha, corretor 40 Partilha levantou, quero ver quem aguenta Hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério Saber se ela mora lá Hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério, saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério, saber se ela mora lá Copa meia meia, corredor 40, partilha levantou, quero ver quem aguenta Copa meia meia, corredor 40, partilha levantou, quero ver quem aguenta Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério, saber se ela mora lá Eu hoje vou passar no cemitério, sempre foi maior mistério, saber se ela mora lá Copa meia meia, corredor 40, partilha levantou, quero ver quem aguenta Qual a meia, meia, corredor quarenta Padilha levantou, quero ver quem aguenta Olha, Bombogira, Saravá Maria Padilha Olha, Bombogira, Saravá Maria Padilha Me trouxeram uma mensagem de tão longe Me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre, cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre, cabaré, Maria Padilha está aqui Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre, cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Me trouxeram uma mensagem de tão longe Me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito Me disse moço, espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré Me trouxeram uma mensagem de tão longe Me disseram que cabaré ia fechar Maria Patilha veio aqui, bateu no peito E disse moço, espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré Maria Patilha está aqui Abre, abre cabaré Maria Patilha está aqui Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré Maria Patilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Me trouxeram uma mensagem de tão longe Me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito Me disse, moço, me espere lá Sem cabaré fechar, eu vou mandar abrir Sem cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Sem cabaré fechar, eu vou mandar abrir Sem cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Me trouxeram uma mensagem de tão longe Me disseram que cabaré ia fechar Maria Padilha veio aqui, bateu no peito E disse, moço, me espere lá Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Se cabaré fechar, eu vou mandar abrir Abre, abre cabaré, Maria Padilha está aqui A briga, a briga, a paré, Maria Padilha estar aqui Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Seu Lúcifer, quem deu ao homem Da Pombogira ajoelhar e trabalhar Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Ela enterrou feitiços nas raízes da figueira Depois assinou no tronco Pombogira a feiticeira Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas Ela é Maria Mulambo das sete covas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas Ela é Maria Mulambo das sete covas Ela é Maria Mulambo das sete catacumbas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas Ela é Maria Mulambo das sete covas Ela é Maria Mulambo das sete covas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Se quiser me ver, vou lá por sete covas Se quiser me ver, vou lá por sete covas Ela é Maria Mulambo das sete covas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Ela é Maria Mulambo das sete covas Quem mexer com ela morre Quem mexer com ela funda Ela é Maria Mulambo das sete covas